O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Afinal, todo mundo quer saber... Coloca aí na edição, editora, que tem gente que não conhece, que não é da época, o desenho. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Por isso que eu vou fazer essa pergunta, Raulzinho. O mercado inteiro quer saber. Itaúsa, vale a pena ainda investir? Vale mais que Itaú, porque Itaú basicamente tem... Mais de 100% dos lucros da Itaúsa vem de Itaú, porque o banco é tão lucrativo e a Itaúsa tem outros investimentos, acho que 10%. 90% é banco e 10% são outras coisas, mas o lucro do banco é tão grande que é mais de 100% do lucro da Itaúsa. As outras têm um pouco de prejuízo e tal, então o banco ocupa mais. Só que Itaúsa negocia um pouco a um preço lucro, um vezes lucro que eu falei. Itaú negocia mais ou menos 10 vezes, Itaúsa deve negociar coisa de 8 vezes, alguma coisa assim. Então você paga mais barato pelo banco. Então vale a pena. Por exemplo, eu sou iniciante, vale a pena. Eu sou intermediário na Bolsa, vale a pena. Assim, é um bom investimento comprar Itaúsa sim, mas eu acho que tem coisa melhor. Petro Rio, Tauros e Louca América, por exemplo. Porque Itaúsa vai ter dificuldade, assim como o banco vai ter dificuldade para crescer, o lucro da Itaúsa vem do Itaú, né? Porque a Itaúsa nada mais é do que uma holding que tem ações de Itaú. As duas negociam na Bolsa. Tem outras coisas também, mas um negócio que é bem interessante de Itaúsa é que a Itaúsa foi criada pela família Setúbal, né? Setúbal, Vilela e sei lá mais quem. E Dias. A pessoa é rico. Setúbal, mas a gente abre aqui para você, caso você veja um cafezinho, né? A gente traz aqui mesa, tudo para você, viu? Não tem problema nenhum, pode vir aqui falar. A gente está falando de vocês aqui, pode ficar à vontade. É, a holding, eles já eram ricos lá atrás, né? A holding foi criada para ser uma holding metade industrial e metade banco. Eles criaram a Itaúsa. Com o tempo, o banco foi crescendo e foi ocupando o espaço do resto, né? Das empresas industriais. Porque as empresas industriais, sei lá, não cresciam, ou cresciam um pouco, ou decresciam. E o banco violentamente crescendo, crescendo, crescendo com o tempo. Por isso que hoje o lucro da Itaúsa é mais de 100% do banco. Porque o banco é um colosso, assim. É um monstro, né? Não dá para comparar outras empresas que tem lá na Itaúsa. Você pegar Alpagartas, agora tem participação na EG, que é de saneamento, tem Copa Gás. Mas as participações dela, são boas participações. Mas os lucros não chegam nem próximo do lucro do Itaú, né? Então não faz nem cócegas, né? São pequenas, né? Até porque a gestão da Itaúsa, era o Alfredo Setúbal, agora não lembro mais quem é, mas eu acho que é ele ainda. Eles têm muito receio de... Como eles criaram a Itaúsa, pensa assim, historicamente. Eles criaram a Itaúsa para ser meio industrial, meio banco. Hoje eles têm medo de falar, cara, eu vou tirar dinheiro do banco para comprar outra coisa, se o banco é muito melhor, entendeu? Então o risco para os caras é tirar o dinheiro do investimento do banco e colocar em outras coisas, né? Mas eu estou sentindo agora, Bruce, você que está muito mais nativa e estudando ali o dia a dia do que eu, que a Itaúsa está mudando um pouco esse pensamento. Eles estão fazendo aquisições e estão aumentando participações em outras empresas. Eu acho que eles não querem ficar tão dependentes do Itaú, né? Eles querem abrir esse leque, eles querem diversificar mais. Eles querem talvez seguir mais o caminho da Berkshire, ali do Warren Buffett nos Estados Unidos, tendo mais opções de empresas boas e receitas, né? Por isso também que acho que eles estão diminuindo os dividendos. Faz sentido isso para investir mais? Eles vão distribuir menos dividendos, mas vão começar a investir mais em outras empresas. Faz sentido? Sim, eles querem investir mais, mas ainda é bem pouco, né? Assim, a grande diferença da Berkshire, do Warren Buffett, né? Berkshire Hathaway e da Itaúsa, é que o Warren Buffett é muito mais corajoso, digamos assim. Ele é muito mais macho. Porque, assim, para você pegar bilhões e bilhões e bilhões e fazer, por exemplo, o Warren Buffett comprou um quarto de todos os investimentos dele, que são 500 bilhões de dólares, e comprou Apple. Comprou uma empresa. Tipo assim, para quem não está acostumado a fazer isso, e obviamente o Setúbal não fizeram isso a vida inteira, e agora o cara tem 70 anos, não é agora que ele vai fazer. Então, a Itaúsa não vai fazer, entendeu? E a Itaúsa é o veículo de investimento das famílias. Então, assim, é complicado. Enquanto o Warren Buffett, ele criou. O Buffett é aquele cara que ele chega na piscina, está gelado, ele pula direto. E o CEO lá da Itaúsa, ele coloca o pezinho, assim, está gelado, ele vai devagar. Mas o Buffett vai de cabeça, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.